Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos, já chega se inscrevendo no canal, mais de 50% de vocês assistem os meus vídeos e não estão inscritos no meu canal, hein? Ó, não faz isso não, cara, se inscreve aí no canal, custa nada, ajuda a gente a crescer. Hoje eu queria falar pra essa galera aí que não tem confiança que pode ser aprovada no concurso militar, tá? Principalmente concurso da SpaceX, né? A galera que pensa em desistir, ah, eu não tive um bom ensino médio, um ensino fundamental, eu fui um péssimo aluno, cara, eu me formei no ensino médio e eu era um analfabeto funcional, tá? Eu era um analfabeto funcional. É até um pouco de exagero, sabe por quê? Porque eu criei o hábito da leitura com aproximadamente uns 15 anos de idade e eu comecei a ler bastante. Então, eu não posso dizer que eu era um analfabeto funcional, né? Porque eu lia bastante, isso é uma coisa que eu indico pra você, tá? Começar a ler coisas que você gosta. Então, no sentido de interpretar coisas, eu não era um analfabeto, mas nas outras matérias, cara, eu era um analfabeto. Na matemática eu era analfabeto. Na física, na química, no inglês, cara, não tinha prova de inglês quando eu fiz um concurso, mas eu era, porra, pior do que um analfabeto, né? Mas como que você conseguiu, tenente, ser aprovado no concurso? Porque eu tomei a decisão. Eu tomei uma decisão de fazer o que tinha que ser feito, de superar as minhas limitações e eu comecei da base. Eu comecei estudando do básico, do B a B. Muitos de vocês querem começar a estudar fazendo prova anterior. Não dá certo. Como é que você quer começar a estudar hoje e já fazer uma questão do nível da SPCX, do nível da ESA? Não vai conseguir. Você tem que começar do básico, você tem que começar com humildade, não se comparar com ninguém. Só que muitos de vocês ficam se comparando com outras pessoas que já estão estudando há mais tempo. E aí vocês vão pra vala. E aí vocês não conseguem avançar. Porque você não consegue dirigir um carro se você não souber a teoria, se você não souber qual a sequência das marchas, se você não souber qual que são os pedais, se você não souber o que você faz com o volante. Cara, você não consegue. Da mesma forma, você não vai conseguir fazer uma questão se você não souber a base. Você não vai conseguir escrever uma redação se você não tiver nada na sua cabeça. Quais as informações, quais as expressões, quais as palavras que você vai utilizar? Não tem como, não nada. Então você precisa começar pela base. Não importa qual foi o seu passado curricular, educacional, escolar, não importa. A tenente foi uma merda. Tudo bem. Ainda tem jeito. Ainda dá. Ainda dá. Comece com humildade. Esse é o ponto principal. A maioria de vocês não começam com humildade. A maioria de vocês acham que é assim, que tem fórmula mágica. Tenente, eu já tentei fazer uma questão cinco vezes e não sai. Cara, é isso, porra. Você está no caminho certo. Agora, não adianta ficar só batendo a cabeça na questão. Tem que procurar formas diferentes de resolver o mesmo problema. É lógico. Mas eu lembro muitas vezes que eu, cara, tinha a questão que eu chorava de raiva porque eu não conseguia responder. Então isso vai acontecer com você muitas, muitas, muitas vezes. E não é só nos concursos, não. É na sua vida. Você tem que entender isso. Comece com humildade. Não importa qual foi a sua base. Lógico, se você teve uma boa base, se você está me assistindo aqui e você tem 12, 13 anos, cara, estuda no colégio. Faz a sua base. Aproveita esse tempo no colégio. Agora, se você não teve uma boa base, não adianta chorar pelo leite derramado. E não adianta achar que a sua vida acabou. Não acabou. É possível. Tem como. Agora, vai ser mais difícil? Vai. Mas depende de você. Tranquilo? Feira Missão, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aqui, que esse conteúdo foi massa. Tenho certeza que despertou aí alguma coisa em você. Até a próxima. Tchau, tchau.